Vamos saber os destaques do portal Bandmulti com a Beatriz Alves que passa as informações aqui pra gente. Oi Bia, boa tarde pra você. Oi Karina, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, os trabalhadores informais inscritos no Cade Único, nascidos em julho, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Esse dinheiro, Karina, tinha sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa no último dia 20. Os recursos podem também ser transferidos pra uma conta corrente, sem custo adicional pro usuário. O calendário completo de saques está disponível no portal bandmulti.com. E olha, Karina, falando agora do cenário internacional, a Índia registrou nesse final de semana o maior número de mortes em um único dia por Covid-19. Com os casos, né, continuando a crescer, os estados estão adotando lockdowns mais rígidos. O Ministério da Saúde da Índia registrou 4.187 mortes nas últimas 24 horas, chegando a um total próximo de 240 mil. O Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde estima que a Índia vai ter um milhão de mortes por Covid-19 até agosto de 2021. Volto com você, Karina. Obrigada, Bia, pelas suas informações aqui pra gente. Obrigada, Bia, pelas suas informações aqui.